Hora de falar de crimes contra a vida aqui na nossa região. Sempre tem na pauta, é impressionante. Um homem foi assassinado dentro de casa, na região central da cidade de Caraí. Durante o cerco, a polícia militar conseguiu localizar um suspeito e outro continua sendo procurado. Se eu chamar o Fantônia Pessoa, ele vai atualizar pra gente. Esse outro suspeito já foi localizado? Me conta esse caso aí, Fantônia. Me comércio, as informações ainda a respeito desse homicídio na cidade de Caraí do Carlos Vinícius Ferreira dos Santos, de 33 anos, que foi morto a tiros dentro da casa dele no centro de Caraí, ontem à noite, ainda são precários. A polícia ainda não passou muitos detalhes. Apenas que a polícia militar foi acionada por conta de barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo, pelo menos seis estampidos de tiros. E os policiais, quando chegaram, a casa estava trancada. Eles tiveram que até transpor o portão para poder chegar e confirmar que realmente a vítima estava caída dentro de casa. A partir daí, começaram-se os levantamentos de comércio a respeito desse crime e uma denúncia anônima para a importância do que a gente sempre fala aqui. Disque denúncia 181. A ocorrência estava em andamento e o Curió já cantou. O disco de denúncia funcionou. O 181 recebeu as características de duas pessoas suspeitas e uma motocicleta. E a partir daí, foi feito o trabalho de levantamento. A perícia esteve no local. O corpo foi encaminhado em ML de Teoflotone. Enquanto isso, a polícia está trabalhando. A PM estava recebendo informações. E aí receberam informações de que duas pessoas e uma motocicleta estariam na zona rural da cidade. Foi feita uma ação de cerco e bloqueio e acharam, Nicomedes, a moto com duas pessoas. Quando os policiais tentaram abordar, um, o motociclista fugiu, tentou fugir com velocidade incompatível com a via para tentar se desvencilhar, mas ele foi alcançado. No momento em que a motocicleta ia ser cercada, o garupa pulou no matagal. Não foi possível encontrá-lo, mas o motorista ficou. E aí, ao conversar com ele, como as características da moto dele e da pessoa que fugiu eram muito semelhantes aos dos suspeitos que estiveram na casa da vítima, aí começaram a cruzar as informações e o cidadão não conseguiu dar uma versão do que ele fez nas últimas horas, as imagens que a polícia tinha, que eram muito parecidas com as dele. Moral da história, Nicomedes foi levado para a delegacia como suspeito de envolvimento nesse crime. O, a pessoa que fugiu, pode ser um adolescente infrator, mas a motivação do crime, por que que tiraram a vida dessa pessoa, Nicomedes não foi informado ainda. Mas a polícia está fazendo os levantamentos na cidade de Caraí, cidades circunvizinhas, para tentar localizar. Essa pessoa que fugiu, confirmar se é realmente um adolescente infrator, a arma do crime e a motivação desse assassinato na cidade de Caraí, Nicomedes? É, tudo sendo investigado, paz para Caraí, né, Pão Antônio? Meu Deus do céu!